A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Nesta luta do bem contra o mal De um lado a inocência De outro a perversidade Qual lado triunfará? Acompanhe para descobrir quem será O vencedor da Corrida do Ouro E então, Osmar, sente-se melhor? Já pode falar? Sim, eu estou bem Não vou morrer esta noite Se Deus quiser Pois então, diga qual é a condição Que você nos impõe para recebermos Nossas partes no seu testamento Só diga de uma vez, Osmar Como todos vocês sabem Lídia é quase uma menina Uma criança ainda Lídia está com 17 anos Em vésperas de fazer 18 Eu sei, Marta, eu sei Ninguém melhor do que eu Vai saber a idade de minha própria filha Não é isso? Mas, como eu dizia Para mim, pelo menos, Lídia é quase uma criança E eu lamento muito Não tê-la mantido a meu lado Durante todos estes anos Papai, eu também gostaria muito De ter ficado com você Temos novela agora Cuidado com o que diz, Titita Circunstâncias, independente de minha vontade Me levaram a deixar minha filha entregue À responsabilidade das feiras Daquele colégio E creio que ela recebeu uma educação requintada Instrução compatível com uma moça de seu nível Mas a Lídia é uma boa menina É dócil, meiga, muito educada Obrigada Chaleira Mas há de sentir falta de muita coisa Um lar, uma família, amigos, tudo mais E foi justamente pensando nisso Pensando em proporcionar um lar e uma família à Lídia Quem puso uma condição para que recebessem o meu legado E que condição é essa, Osmar? Raios de tantos rodeios Vocês todos, depois de minha morte Deverão permanecer nesta casa Como uma família unida e pacata Isso até que Lídia ou complete 21 anos Ou se case Casando-se, ela terá automaticamente a maioridade Como é? Eu acho que eu não entendi muito bem Nós temos que vir morar aqui nesta casa Isso mesmo, Marta Creio que não é nenhum sacrifício, não é? Sacrifício nenhum, é um prazer Uma mansão dessa Cale a boca, Saulo Nós teremos que permanecer aqui até que Lídia ou complete 21 anos ou se case Exatamente Você compreendeu perfeitamente o que eu quero E quais serão as nossas obrigações, Osmar? Nenhuma outra do que viver a vida de uma família unida e pacata E dar à minha filha todo o apoio de que ela necessitar Teremos então que ficar aqui desde já Agora, mais do que nunca, eu preciso da presença de todos vocês Sou um homem à beira do túmulo O que é isso? Não fale assim, Osmar Você vai viver muito ainda Eu gostaria Pelo menos para ter alguns anos mais ao lado da minha filha Mas a vida não é como nós queremos Infelizmente, estou desenganado E sinto que mais dia, menos dia, as forças me faltarão O meu procurador, Dr. Ismael Requião de Oliveira Dará todos os pomenores do testamento Depois da minha morte Agora eu quero voltar para o meu quarto Boa noite a todos Lira, minha filha Senhor Boa noite Venha comigo até lá, até a minha filha Sim, papai Deixe-me ajudá-lo Assim, vamos Ai, pobre homem Lutou tanto pela vida Conseguiu juntar uma fortuna fabulosa para acabar assim Ai, triste fim de vida Ninguém paga pelo que não fez, minha filha Tia Marta É isso mesmo, João Paulo Osmar nunca foi o santinho Porque se fazia passar, não A nossa irmã comeu o pão que o diabo abassou ao lado dele Osmar era prepotente, grosseiro, beberrão Ai, Marta Dá um pouco de piedade Osmar está à beira da morte Mas nem por isso ficou bonzinho Essa exigência absurda de ficarmos nesta casa ao lado da Arejadinha Isso aí é um marapuca, hein? Um marapuca, Titica? Ah, claro, claro Será que vocês não notaram o sorriso irônico nos lábios de Osmar Quando nos deu a notícia? Você anda vendo fantasmas, Tia Marta? Ah, nada disso, eu não sou um idiota, isso sim Osmar está se divertindo às nossas custas Ele é um finório, sabe muito bem que todos nós vivemos suspirando pela sua morte, né? Na esperança de herdarmos alguma coisa Por isso mesmo fez esse testamento absurdo Exigindo a nossa permanência ao lado da pamonha da filha É um castigo ao qual teremos que nos submeter Sob pena de perdermos nossa parte na divisão dos bens Osmar continua a ser o canalha que sempre foi E você continua a desejar ardentemente o dinheiro do canalha Cala essa boca, ô menino Veja com quem fala e como fala Não calo coisa nenhuma João Paulo, meu filho Não, é isso mesmo, mamãe? Chamada uma mulher ambiciosa e má Para ela pouco importa que o Osmar esteja morrendo O que ela quer é o dinheiro dele E ficou furiosa porque ele pensou em dar um lar e uma família a Lídia E por isso fez uma exigência que, ao menos para mim, não tem nada de absurda Ficarei nesta casa com muito prazer Não só até Lídia completar a maioridade e se casar Mas até depois, se ela assim o desejar Eu gosto de Lídia E tenho muita pena de te, Osmar Muito bem Quer que eu aplauda mais ainda, menininho? A mim pouco importam o seu aplauso ou a sua vaia Dá no mesmo, para mim é nada Mal criado Também criado por quem foi, se poderia dar nisso Olha aqui, Titita Você não pode me acusar de coisa alguma Eu me casei muito, direitinho, e tive um lar Criei meu filho dentro dos preceitos do bem da moral Agora você, como é igual a figuinha do inferno Como não deu frutos e nem conseguiu formar um lar Quem merece este nome Figuinha do inferno é o diabo que a carrega, meu cádia Eu me casei com o Saulo, eu tenho um lar Pelo menos tenho um marido vivo ao meu lar Obrigado Ai, e você chama Saulo de um marido vivo? Ai, então eu não sei o que é o morto Ai, francamente Ai, meu filho, vamos embora daqui Esse mau cheiro me dá náuseas Mau cheiro? Mas aqui não tem nenhum mau cheiro Não, você não sabe por que já se acostumou a ele Vamos embora, João Paulo Vamos para os nossos aposentos Mau cheiro Bruguaca nojenta Mas essa ela me paga Não se exalta, Titita Assim você acaba pondo tudo a perder Tenha calma, controle Eu não me pedi conselhos, seu idiota Põe a viola no saco e não me aborreça, hein? Onde você vai, Titita? Aí é a porta da rua Eu sei muito bem Eu vou tomar um pouco de ar no jardim Para não morrer abafada aqui dentro E me deixa aqui sozinho? O que é que eu faço? Ah, mata o diabo que o carregue, se quiser Era bem pouco de fome Que mulher? Que gênio terrível Se arrependimento salvasse Mas agora é tarde É muito tarde Ou não? Pronto, está bem assim, papai? Sim, minha filha, estou bem Papai, eu já não sou mais uma criança tola Já sou uma mulher E posso muito bem compreender as coisas Não faça mistério comigo Por que você queria ficar longe de mim, papai? Por quê? Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar Por que você queria ficar longe de mim, papai? Por quê? Vai saber, minha filha Mas não agora Ainda é cedo Mais tarde você tomará conhecimento de todos Mais tarde? Mais tarde quando, papai? Um dia Um dia Boa noite, Lidia Boa noite, papai Durma bem Pobre filha Tão bonita de rosto E com aquele defeito na perna Como eu lamento tudo Do quanto aconteceu na passada E como me sinto impotente Para remediar o mal que patiquei Ou se estivesse em minhas mãos Mas Infelizmente não está Tenho que sofrer o castigo Até o fim Mas o fim está próximo Logo Expirei todos os meus pecados É você É você, meu querubim Sou eu, Fontura Raquel Eu sei, meu anjo Eu sei Então, me diga O que foi que decidiu? Eu vou ao seu apartamento Oh, que boa Eu sabia, meu anjo Eu sabia que você amava o seu velhinho aqui Hoje ainda, não é? Hoje? Mas é que eu Não aceito desculpas, não, senhora É hoje ou nunca Eu viajo amanhã à tarde E posso me demorar, né? Tá, tá bom Se você viaja amanhã Onde nos encontramos? Em lugar nenhum Você vai diretamente para o prédio Onde eu tenho o apartamento Eu vou lhe dar o endereço Muito bem Às três horas em ponto eu estarei lá Ative Uma bigota, minha filhinha Uma bigota Outra para você, Fuxim, Adeus Ah, saiu melhor do que a encomenda Eu nem preciso seguir vocês O velhote mesmo deu o endereço Tá perdido E o que é que eu tenho que fazer? Preste bem atenção, hein? Você chega lá às três horas Tudo bem Pede um drink Faz charminho Por volta de três e quinze Assim você começa a ficar à vontade Deixe que o velhote tome alguma intimidade Faça tirar a roupa, se possível Mas você não acha que ele está pedindo muito, não? O velho tira a roupa e vai querer avançar o sinal, né? Não precisa ser a roupa toda também, não é? Basta que ele tire o paletó, as calças Chega, chega, chega Já é o bastante E depois? Depois você dá um jeito de abrir a porta de entrada Sem que ele note Abri a porta, Marcos? Sim, sim, abri a porta Deixe encostada para que eu possa entrar O resto fica por minha conta Às três e quinze mais ou menos eu estarei chegando Quero ver a cena pronta, hein? Veja lá o que é que você vai arrumar, hein? Veja por minha conta Trate de se fazer bonito e desejável O resto... O resto é comigo Ah, eu não sabia que contava você aqui Por quê? Ih, rapaz, você veio à minha procura, é? Tremenda cara de pau, não é? Depois de tudo o que aconteceu Deixa pra lá, cara O que passou, passou Olha aqui, ó Preciso do seu serviço Ah, não conta comigo, não Nem pra ganhar uma bolada Uma bolada? Quanto? Olha aqui, se tudo sair como eu planejei Pra mais de dez milhas O quê, rapaz? Tudo isso? É E quem é que eu devo assassinar? Ah, não se trata de assassinar Pois é, é mais maneira, né? Qual é o caso? Eu vou estarrar um cara cheio da grana Preciso de uma testemunha Você pode levar dez milhas Só pra testemunhar um flagrante de adultério E qual é a jogada? Quem é que você vai estarrar? Bom, pera lá, meu chapa Isso é segredo profissional Você vai ter que ir comigo Às três horas num certo local Depois, entra comigo E testemunha o flagrante que eu vou dar Topa ou tem que arranjar outro? E paga dez? Assim que eu receber o dinheiro do cara Topa? Tá certo Eu mando mesmo de caixa baixa, né? Topado Alô Como é que vai ser o negócio e quanto? Hoje Espera aqui A gente se encontra aqui mesmo Às duas e meia Eu pego você de carro e vamos à luta Tá certo Às duas e meia em ponto Eu espero você aqui Vá lá então E fica o calado pra não perder a boca rica, hein? Esse cara vai dar algum golpe alto Se me dar dez É porque vai ganhar pelo menos cem O que será que ele tá aprontando? O que será que ele tá aprontando? Também, também Ah Vai entrando no prédio Agora nós vamos esperar quinze minutos Também entramos Eu não tô gostando disso não, cara Pela o que você vai arrumar, hein? Se pintar sujeira É medo não Isso aí tudo bem Vamos esperar quinze minutos E entramos Já passou o tempo Vamos, Eduardo É Um prédio bacana É isso aí Porteiro fardado e tudo mais E ó, eu não contava com porteiro Faz mal não Vamos em frente Mas não, senhores Deseja alguma coisa? Sim Vemos ao encontro de uma pessoa Uma pessoa? Posso saber de quem se trata? E para que apartamento vão? Pronto Pintou sujeira Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar A Corrida do Ouro A Mor Wellington A Corrida do Ouro A Corrida do Ouro A Corrida do Ouro Mara 43